Olá, meu nome é Mirna Borges, sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto muito bom que são os dividendos, o que são e como lidar com eles. Nada melhor do que receber dividendos, só quem já viu esse dinheiro caindo na conta sabe a felicidade que é. Mas antes de explicar o que você pode fazer com esse dinheiro, eu preciso explicar o que são os dividendos para quem ainda não sabe. Os dividendos são um tipo de provento distribuído por empresas de capital aberto e fundos imobiliários com negociação na Bolsa de Valores. Eles têm como principal objetivo remunerar os investidores e dividir parte dos lucros obtidos. Vale lembrar que os dividendos são isentos da cobrança de imposto de renda, o que é uma maravilha. Agora muita atenção, investiu na Bolsa de Valores, comprou uma única ação, um único fundo imobiliário que seja, vai ter que fazer a declaração anual do imposto de renda, ok? Comprou esse ano, declara ano que vem. E uma das estratégias muito adotada por investidores da Bolsa de Valores, inclusive eu também adoto para minha carteira, é ter boas empresas pagadoras de dividendos para gerar uma renda mensal com o objetivo de viver de renda. E quando a gente começa a comprar essas empresas e também os fundos imobiliários, você vai passar a ter uma renda caindo na sua conta todos os meses. Eu vou te mostrar na minha conta do BTG como que funciona e o que eu faço com os dividendos que eu recebo. Inclusive, se você ainda não abriu sua conta no BTG Pactual é gratuito, o link está aqui na descrição desse vídeo, viu? Vamos para a prática. Entrando aqui na conta do BTG, você vê o seu valor de patrimônio, tem também o saldo, o conto investimento, valores em trânsito que você vai receber futuramente, depois eu vou mostrar com mais detalhes. E rolando aqui para baixo, você vê o que recebeu no caso hoje e nos últimos dias também. Então, se eu olhar aqui, caiu aqui juros sobre capital próprio para mim, R$134,19. E se eu continuar nos dias anteriores, eu também recebi bastante dividendos de determinados fundos imobiliários que eu tenho. E afinal, o que eu faço com isso? Mas antes de falar o que eu faço com esse dinheiro, será que eu gasto? Será que você deve gastar? Será que você deve reinvestir no próprio fundo ou na própria empresa que te pagou? Ou em um novo fundo ou em uma nova empresa? É isso que a gente vai conversar. Mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês o valor em trânsito. Eu venho aqui em portfólio e entrando no portfólio, vou em valores em trânsito, clico aqui e já mostro o que eu vou receber até o final do mês de agosto. Então, já aparece aqui juros sobre capital próprio, dividendos, dividendos, juros sobre capital próprio, mais dividendos. É uma maravilha, né, gente? Aí já mostra setembro também, mas ainda não entrou aqui os fundos imobiliários, o que eles vão pagar no mês de setembro. Mas você já tem uma noção olhando aqui os valores futuros que você vai receber. E, Mirna, o que você faz com os dividendos recebidos? Gente, eu estou numa fase de acumulação de capital. Então, se você está nessa fase de acumulação, não utilize esses dividendos para se dar um presente. Reinvista, porque assim você vai ver a mágica dos juros compostos trabalhar para você. Ou seja, determinada ação me pagou X, eu vou lá, pego aqueles dividendos, além do valor que eu me pago primeiro todos os meses e reinvisto. Compro mais ações, para quê? Para receber mais dividendos. E aí, ao longo do tempo, essa mágica vai acontecendo, né? O juros sobre juros vai acontecendo. E, nesse caso, o que eu faço? Eu olho a minha carteira de renda variável, ações e FIIs. E sempre que eu vejo que ela está desbalanceada, porque eu tento manter 50% em ação, 50% em FIIs da minha carteira de renda variável, viu, gente? Não é da minha carteira total, não. E o que eu faço? Eu pego esses dividendos recebidos desse mês, mais o valor que eu me pago primeiro todos os meses. E aí, eu faço o aporte naquele que eu vi que está mais desbalanceado, ou seja, que perdeu mais valor na minha carteira. No último mês, eu aportei e foi em fundos imobiliários, porque a minha carteira ainda estava mais desbalanceada. E se eu olhar agora, vai continuar. Se eu clicar em renda variável, e aí eu venho em alocação, aparece que eu tenho 51% em ações e 48% em fundos imobiliários. Então, até os dois não estarem ali praticamente bem juntos, eu continuo aportando no que tem menos. No caso aqui, nos FIIs. Mirna, e você aporta sempre nos mesmos? Eu tenho os FIIs que eu mais gosto na minha carteira e eu fico sempre de olho. Então, eu aporto naqueles que eu vi que teve uma maior queda durante aquele mês. Obviamente, gente, é importante vocês acompanhem os fundamentos, tanto das empresas quanto dos fundos imobiliários. Por que está caindo? Você deve se perguntar isso. Se foi uma queda generalizada no mercado, ok, está tudo bem. Se manteve os fundamentos, beleza. Eu vou lá e tento aportar mais naquele que teve uma queda maior na minha carteira. Geralmente, eu aporto em um, dois, às vezes três FIIs no mês. E assim, eu vou equilibrando com o passar do tempo. Então, cabe a você, com a sua estratégia, com a sua carteira, pensar no que você deve fazer com esses dividendos que você está recebendo. A alternativa, sim, você pode reinvestir na própria empresa que te pagou, mas lembre-se, cuidado para não pagar muito caro. Então, eu sempre fico atento ao preço que está custando aquele ativo naquele determinado momento do mercado. E aí, eu faço outras alocações na minha carteira. Vou investir naquele que eu acho que está mais descontado. Ok? Beleza? Um beijo para cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.